Música Dar as graças e novos É sempre o acento sério Dar as graças e novos É sempre o acento sério Para os que são criadores Dugado para o império Para os que são criadores Dugado para o império Sabemos aquele que queria Boa defunção e crença Sabemos aquele que queria Boa defunção e crença Tarde cedo chega o dia Que será a recompensa Tarde cedo chega o dia Que será a recompensa Que a pombinha sempre fique Tão bonita e sem gel Que a pombinha sempre fique Tão bonita e sem gel Música Sobre os hombros do Henrique Que muito o que gosta dela Sobre os olhos do Henrique Que muito o que gosta dela Sabes que ela é protetora É boa e celestial Sabes que ela é protetora Boa e celestial E tão bem feia E tão bem feia de tudo De quem tens no hospital E tão bem feia de tudo De quem tens no hospital Porque aquele que tem crença E que a pombinha perdura Porque aquele que tem crença E que a pombinha perdura E que a pombinha perdura No mundo não há doença Que ela não tenha perdura No mundo não há doença Que ela não tenha perdura Que ela não tenha perdura Oh pombinha vá-te as asas Sobre quem está tu aqui Oh pombinha vá-te as asas Sobre quem estava aqui E abençoa as casas De quem queria para ti E abençoa as casas E abençoa as casas De quem queria para ti E abençoa as casas De quem queria para ti E abençoa as casas Que não kuntava beijar A pomba que é tão querida E é para ela E é para ela o sangue A SEMER DURES DE VIDA E PREIER DE VE DUNÇAR A SEMER DURES DE VIDA EIN BEIXO NINGEN GENEG E NINGEN LHE DIZ QUE NÃO E BEIXO NINGEN DE NEGA E NINGEN DEJA QUE NÃO PORQUE ELA SEMPRE SOSSEGA NOSSO POBRE CORAÇÃO PORQUE ELA SEMPRE SOSSEGA NOSSO POBRE CORAÇÃO ELA SEMPRE 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 ELA SEMPRE 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 PORQUE ELA SEMPRE 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 ELA SEMPRE 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 ELA SEMPRE 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 ELA SEMPRE 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 PORQUE ELA SEMPRE PORQUE ELA SEMPRE SEMPRE PORQUE ELA SEMPRE SEMPRE